Vai Ô, seu ator O que que foi? Falar com o senhor O que? O que? O que? É o seguinte, eu sinto nesse prédio aí, né? Ó, ó, ó Ó o quê? Ó o quê, compadre? Não me toca não Não me toca não Presta atenção que eu vou te falar Fala direito comigo Fala direito comigo Eu tô falando de... Tá me deixando nervoso Tô te falando com você numa boa Então fala direito comigo A Glaucia andou relatando Sobre o seu comportamento Para com ela, tá, meu camarada? Que comportamento? Tá dando em cima da minha mulher Que porra é essa, meu irmão? Oi, que porra é essa? Porra! Qual é a tua? Qual é a tua? Tá pensando o quê? Que eu não tinha um caro, não? Tá pensando que eu não tinha um caro, não? Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Vai mandar...